13ª Delegacia Regional de Presidente Dutra, hoje, quarta-feira, tudo tranquilo por aqui, mas a gente tem um assunto bem interessante para conversar com o delegado César Ferro, que é a respeito da sessão da Câmara Municipal da última segunda-feira, onde o delegado foi agraciado com o título de cidadão presidutense. Delegado, agora cidadão presidutense, aumenta a responsabilidade, delegado? Não deixa de aumentar, é mais uma responsabilidade. É uma honra muito grande e uma felicidade extrema receber esse título aqui de cidadão presidutense, dessa cidade aqui que me acolheu muito bem, a qual moro, resido, já conto com vários amigos e companheiros aqui na região. Então, eu fico muito feliz porque é uma homenagem ao trabalho realizado, e aqui não só por mim, mas pelo reconhecimento do trabalho da Polícia Civil, ninguém faz nada só. E estendo o título aí a toda a minha equipe da Polícia Civil do Presidente Dutra, meus investigadores, escrivães, administrativos, aos companheiros e amigos da Polícia Militar, do Ministério Público, do Judiciário, da Guarda Municipal, da Unidade Prisional aqui do Presidente Dutra, Defensoria Pública, enfim, todas as instituições. Aqui temos uma relação muito boa com todos, estão todos unidos, todas as instituições estão unidas aqui em busca do mesmo objetivo, e que, graças a Deus, culminou no resultado que a gente vê hoje. Ainda há muito o que fazer, mas se você for comparar a situação do Presidente Dutra há tempos atrás, melhorou consideravelmente. Isso aí a gente não pode negar. E, graças ao empenho de todos e o investimento que foi feito pelo governo do Estado. Quero agradecer aqui a indicação ao vereador Dirlan Pinto, Francisco Dirlan Pinto, que foi quem indicou o título. Eu soube que foi aprovado lá na Câmara de Vereadores. Agradeço demais à Câmara de Vereadores. São os representantes da população do município do Presidente Dutra aqui. Então, para mim, eu recebo o título da população do Presidente Dutra. Meu agradecimento a todos. E aí, como você bem falou, só aumenta a nossa responsabilidade. É um incentivo a mais para a gente procurar sempre realizar um trabalho melhor ainda. E temos buscado isso. A gente pede à população que nos ajude, que denuncie. E que a gente tem se esforçado para mostrar o melhor resultado possível. Duas perguntas para o senhor, rapidão. Quanto tempo de Presidente Dutra? E qual o caso que o senhor pode considerar, dentre os diversos que o senhor solucionou por aqui, o mais difícil? Não, teve vários. Estamos aqui há mais de dois anos já em Presidente Dutra. O tempo passa rápido, mais de dois anos. E tivemos vários casos aqui. Alguns que me vêm na memória emblemática. Tivemos agora a solução do caso dos irmãos Grangeiros, que foram mortos covardemente durante uma festa em Santa Filomena. Tivemos também a prisão do Odailson, que matou o Abidon lá covardemente. Tivemos no começo do ano, eu acho que três meses depois que chegou aqui, tivemos a morte do menino ali do Sereno, que foi morto. Do Iato Sereno também, que foi morto covardemente, até por um amigo da família aí. E tivemos vários outros casos de homicídio. Acabamos aqui com... Foram seis associações criminosas de roubo de carga. A gente botou atrás das grades, diminuiu bastante o roubo de carga aqui na região, aqui no município do Presidente Dutra, como acontecia. Também acabamos com... Acho que foram mais de 26 bocas de fumo, junto com a Polícia Militar, e fizemos esse trabalho. Acabamos aqui também no município de Presidente Dutra. E vários outros crimes, assim, que de bate e pronto não vêm agora na memória. Mas, assim, sempre um trabalho conjunto aí com a Polícia Civil ou com a Polícia Militar. Tivemos ajuda também em vários casos da Guarda Municipal aqui, que sempre nos ajuda o Ministério Público, o Judiciário. E o bom é que está esse clima bom, gostoso de trabalhar aqui no município. Também agradeço demais a imprensa, que é sempre nossa parceira, toda imprensa aqui do município do Presidente Dutra, que nos ajuda, o Estado sempre tem transmitido a verdade, tem nos trazido informações, anseios da população aqui local. E estamos no caminho certo, né? Com certeza, lutaremos para melhorar mais ainda.